Bom dia você que está em casa, é isso mesmo, março é o mês de prevenção ao câncer de colo de útero, o março lilás, e sobre esse assunto a gente vai conversar com a doutora Lia Cruz, que é ginecologista, e ela vai conversar um pouco com a gente sobre prevenção, sobre como se prevenir, e também sobre o tratamento do câncer de colo de útero. Bom dia doutora Lia. Bom dia Rayana, bom dia Chico, bom dia a todos, é um prazer vir conversar sobre um assunto tão importante para as mulheres no mês das mulheres, a prevenção do câncer de colo uterino. Doutora Lia, como a mulher pode ser prevenida do câncer de colo de útero? A gente tem que entender que o câncer de colo uterino, o câncer do colo do útero, que é aquela parte final que fica em contato com a vagina do útero, ainda é um dos cânceres mais prevalentes entre as mulheres. A gente tem uma estimativa aí Rayana, de 16 mil casos novos nesse ano, no Brasil, e mais de 400 no Piauí, e ele é prevenível através do diagnóstico precoce, do rastreamento com a citologia oncótica, que é o Papa Nicolau, que nós temos disponível em todos os postos de saúde, em todos os serviços de saúde. De quanto em quanto tempo a mulher deve fazer o Papa Nicolau? Depende da idade, depende da atividade sexual, mas diríamos que tem que começar no máximo até os 21 anos e pelo menos anualmente. Dependendo dos resultados, esse intervalo pode ser mudado, mas pelo menos uma vez por ano é o previsto no geral, né? Então deve procurar o ginecologista e fazer esse rastreamento adequado. Doutora, o HPV, ele é um dos causadores do câncer de colo de útero. Como a mulher consegue detectar o vírus, o HPV, e tem tratamento para ele? É. 90% dos casos de câncer de colo do útero são devidos à infecção persistente pelo HPV. Principalmente os HPV que a gente chama de alto risco. Hoje a gente já consegue diferenciar essas infecções. 10% que são os adenocarcinomas, eles são por alterações hormonais, e aí a epidemiologia é diferente. Mas focando na questão do HPV, o HPV é um vírus, um DNA vírus, de transmissão por atividade sexual. Praticamente 100% das mulheres tendo atividade sexual vão ter contato com o HPV. Vão ter câncer por causa disso? Não. Mais de 90% clareiam essa infecção. O organismo, a imunidade, conseguem eliminar o vírus. A infecção persistente pelo HPV, no qual estão envolvidos vários fatores imunológicos, genéticos, é que vão permitir o desenvolvimento de lesões que se prosseguirem. A gente tem lesões inespecíficas, depois lesão de baixo grau, depois lesão de alto grau. E na persistência dessa infecção sem tratamento, é que a gente pode chegar a ter o câncer de colo uterino. Então a gente diz que ele é um câncer prevenível, porque se você consegue diagnosticar essas alterações precocemente e conduzir de forma adequada, você consegue evitar. Por isso que ele é tão relacionado a fatores de baixo desenvolvimento e baixo nível socioeconômico. Doutora, o câncer de colo de útero, ele tem cura? Sim, tem cura. O HPV, uma vez ficando a infecção persistente, ele pode ficar latente no organismo. A gente não consegue eliminar o vírus, mas a gente elimina a lesão e faz o acompanhamento de acordo com as lesões encontradas. O câncer tem cura, principalmente quando diagnosticado precocemente, esse deve ser o objetivo, porque quando ainda é uma lesão bem pequena, que não comprometeu outros órgãos, que não levou a outras consequências, alterações renais, o tratamento pode ser até só cirurgia. Mas a gente também tem adjuvância, complementos para tratamento, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia. Tem avançado muito a oncologia nesse sentido, então não é uma sentença de morte de jeito nenhum. Tem muitos tratamentos disponíveis. E o mais importante é que se busque o tratamento cada vez mais precoce, o diagnóstico precoce também. Certo. Então, eu queria que a Sarah deixasse um recado para quem está em casa, para todas as mulheres, para que elas procurem fazer o exame, que tem cura e que pode, desde que diagnosticado precocemente. Perfeito. E aí, como a principal causa é o HPV, como tentar evitar vacinação de meninos e meninas contra o HPV. Nós temos disponíveis no sistema público de saúde. É para meninos e meninas, não é só para as mulheres, a partir dos 9, 11 anos, respectivamente. O sexo seguro, o uso do preservativo é uma tranquilidade, porque não vai ter essa exposição ao HPV. E o rastreio adequado. A citologia e a consulta com o ginecologista, inicialmente, anualmente, e seguindo direitinho de acordo com os resultados. Então, aproveitar o mês da mulher para se cuidar e tentar prevenir isso, investindo na vacinação, no uso do preservativo e no rastreamento adequado. Certo. Obrigada pela sua presença. Lembrando que essa entrevista na íntegra, você confere daqui a pouquinho no portal a10mais.com. E eu volto ao estúdio com você, Chico Filho.